Próximo das nove horas desta manhã, quando este atropelamento foi registrado na Rua dos Príncipes, no bairro São Cristóvão, em Pato Branco. Uma motocicleta acabou colidindo contra um senhor que caminhava pela rua. O motociclista, após o impacto, também caiu. Sofreu apenas escoriações. O SAMU foi acionado e socorreu o senhor idoso, que foi encaminhado à unidade de pronto atendimento de Pato Branco. O motociclista permaneceu no local durante o socorro e dispensou encaminhamento médico.